Ea, vaqueiros velhos do chapéu de couro, da pele tostada do sol do verão Esporas de prata, reios de ouro, amigo do gado e herói do sertão Seus aboios tristes conduzem a boiada pela nova estrada do capoeirão No som de um berrante, no cheiro da rama, traz a bezerrama, prende no curral Ei, vaqueiro, conta a sua vida toda como foi Os anos se passam e a coragem finda, sua roupa ainda tem cheiro de boi Senta no batente da velha chopana, vê a umburana, antiga e sombria Suas galhas secas me trazem saudades do cheiro do mato que o vento trazia Da roças de palma, em frente a cachoeira, só restam as torceiras do mandacaru No canto da cerca, na ponta da estaca, um chifre de vaca da raça zebu Ei, vaqueiro, conta a sua vida toda como foi Os anos se passam e a coragem finda, sua roupa ainda tem cheiro de boi Os Bons de Gado, canal que valoriza a cultura do vaqueiro nordestino Inscreva-se e não perca os próximos vídeos Inscreva-se